Você já recebeu aquela propaganda na rua? Trago seu amor em sete dias, faço qualquer trabalho. Você já procurou alguma vez esse tipo de serviço? É o que a gente vai comentar hoje nesse vídeo. Acompanha comigo. Olá pessoal, eu sou Gabriel Garcia, estou diretor do IDJF. Muitas vezes as pessoas nos procuram, sabendo que nós somos espíritas, perguntando a respeito da validade desses serviços que são contratados. De você ir atrás de um médium, oferecer alguma forma de pagamento para que ele possa fazer um trabalho junto com os espíritos e aí conseguir atender o seu desejo, retomando uma relação amorosa ou construindo uma nova relação amorosa com a ajuda dos espíritos. Será que isso funciona? O que o espiritismo tem a nos dizer? Eu separei três pontos para que a gente possa refletir a respeito dessa questão. Acompanhe o raciocínio comigo. Se tem alguma forma de cobrança envolvida, desconfia. Pode ser cobrar com dinheiro mesmo, pode ser através de materiais para fazer o trabalho, pode ser alguma forma de recompensa, enfim. Sempre que houver alguma forma de pagamento envolvida em serviços de natureza mediúnica, fique bastante desconfiado. O primeiro motivo é uma questão ética. A mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. Não faz sentido cobrar por alguma coisa que naturalmente aparece em nós. É algo semelhante a como se eu fosse cobrar de algum cego pelo fato de que eu enxergo, escrevendo para ele a cena na rua onde ele está, por exemplo. Nós percebemos que isso é uma falta de ética tremenda. O mesmo vale para a mediunidade, que é uma faculdade natural de perceber o mundo espiritual. Não tem sentido ético cobrar por isso. Além disso, minha gente, nós temos que refletir que os espíritos são livres, são sujeitos, são pessoas, fora do corpo biológico. Mas essas pessoas têm vontade própria. Nenhum contrato que eu faça com um médium qualquer pode obrigar os espíritos a fazer isso ou aquilo, porque eles guardam a sua própria liberdade. É o primeiro ponto que a gente deve ficar atento. Mas você pode me dizer, com justa razão, de que na verdade esses pedidos foram feitos pelos próprios espíritos. Pediram, por exemplo, bebida alcoólica, cigarro ou outras coisas de comer, por exemplo. Ainda assim, minha gente, precisamos refletir. O espírito está desencarnado. Não tem mais as necessidades do corpo físico, igual nós, que estamos encarnados. Então, quando ele faz esse tipo de pedido, na verdade isso não tem sentido nenhum, porque ele não pode usar dessas coisas. Ele não pode beber, ele não pode fumar, ele não pode comer. Ele está desencarnado. Então, isso é incoerente. E mais ainda, devemos pensar, se um sujeito que está desencarnado faz esse tipo de pedido, é claramente um indicativo de que ele é de natureza inferior. De que ele continua apegado às coisas do mundo material, mesmo estando desencarnado, e nessa dificuldade ele pode fazer esse tipo de negociação, mesmo sabendo que não é a mesma coisa. Então, a gente deve ficar muito desconfiado se algum espírito pedir coisas materiais. Primeiro, porque ele não tem mais necessidade disso. E segundo, porque é indicativo de que ele é de natureza inferior. Os espíritos não são nossas babás emocionais. Nós precisamos aprender a lidar com as frustrações e com as decepções da vida, enquanto nós estamos encarnados, porque isso faz parte do processo de amadurecimento espiritual, de crescimento psicológico. Não devemos tratar os espíritos como entidades milagrosas, substituindo a nós naqueles esforços e nas experiências que competem a nós mesmos vivenciarmos. Que tal aproveitar a situação do conflito e do rompimento amoroso para um exercício de autoconhecimento, de auto-observação, de parar para refletir em como nós temos nos conduzido na vida, e especialmente na vida de relações. Esse é um tópico que nós precisamos considerar. Além disso, seria adequado que, se nós não conseguimos lidar sozinhos com a dificuldade do rompimento amoroso, com as dificuldades dentro de uma relação, isso indica que nós podemos buscar ajuda profissional. Que tal buscar o contato com um bom psicólogo, com um bom profissional da área da saúde mental, para que possa nos ajudar a entender o que é que está acontecendo e por que agimos desta forma. Então, ao invés de buscarmos os espíritos, respostas mágicas para questões complexas, essas situações podem servir de aprendizado para nós e de amadurecimento emocional e psíquico. São as nossas breves reflexões sobre esse tema, minha gente. Deixar de tratar os espíritos como cupidos mágicos que poderiam resolver as nossas questões amorosas nos nossos relacionamentos. O que você achou desses apontamentos? Tem outros elementos que você acha que seria interessante a gente considerar também? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, compartilha com os amigos, divulga o nosso trabalho. Publicamos vídeos todas as terças-feiras às 11 horas e estamos fazendo live todas as quintas-feiras às 20 horas. Você está convidado. Se inscreve no nosso canal, ativa aqui o sininho das notificações e participa das discussões desses temas tão interessantes que a filosofia espírita coloca para nós. É isso pessoal, um forte abraço e até a próxima oportunidade.